Eustaz, Capitão Kid é um dos personagens mais legais de One Piece, um super nova. Piratas novatos com grandes chances de conquistar o tesouro One Piece. E Oda fez diversos paralelos dele para o deixar em pé de igualdade com Luffy, tornando Kid um dos maiores rivais na busca pelo tesouro final. A dúvida que fica é qual o nível de força do Kid atualmente? Já vimos tudo, Oda ainda aguarda uma carta na manga. Qual o despertar da fruta nanomeada de Eustaz, Capitão Kid? Quer saber todos esses segredos? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Episódio 948, muita informação legal sobre Kawamatsu, o Kiko principalmente. E claro, como eu gosto de falar bastante, vou adicionar alguns pontos sobre Eustaz, Capitão Kid, um dos meus personagens favoritos. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo nos níveis de força do Kid e como seria o despertar do seu fruto. Então assiste até o final, está bem legal essas informações. Antes, se você é novo no canal, aproveita para escrever esse Kitama Galatikó, dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos do Eustaz 948. Aqui iniciamos com alguns guardas indo na cela para matar Kawamatsu Kappa por ordem do diretor da prisão. Mas Raizo surge então com as chaves das algemas e a espada de Kawamatsu. Ele então liberta seu companheiro Yokozuna que sai derrubando todos os seus inimigos. Kawamatsu costumava ser o mais forte lutador de sumô do país. Deu ano, Yokozuna é o título dado ao lutador de sumô mais forte. Inclusive o seu golpe se chama Soto Musou, que é uma técnica de sumô e também utilizada muito no judô. Um ataque direcionado nas pernas fenomenal que faz certamente o seu oponente dar aquela voltinha no ar antes de por fim cair no chão. Diferente do mangá, o anime deu aquela chuva de estrelas que faz qualquer golpe parecer algo enviado por um deus. Mas confesso que ficou bem legal esta animação do golpe de Kawamatsu. No fim o que conta é o dano e as consequências do poder e não a apresentação que o anime coloca cheio de luzes. Já a aparência de Kawamatsu eu acho muito legal, ele parece praticamente um personagem vindo de Angry Birds. Eu adoro a mistura de designs completamente insanos e ao mesmo tempo ridicularmente patetas e ilegais entre os nove painhas vermelhas. E eles se sentem com o grupo sendo tão legal, mesmo quando olhamos para o rosto do Raizou que ocupa mais espaço na cena do que qualquer personagem de corpo inteiro. O Kiko e Raizou vão de encontro ao seu velho companheiro, três bainhas juntos. Foi Demas para o diretor que ordena que peguem as balas de praga e entrem em formação. O detalhe legal é que é o elefante na barriga do diretor Waluk comendo uma banana da forma mais casual possível. Bom, o Kiko e Raizou revelam por fim suas verdadeiras identidades e eles veem que o vovô Ryo realmente é o antigo Ryogoro. E eles tentam proteger Luffy e Taro que parece extremamente envolvido com a aparência de Kawamatsu apenas ignorando toda a situação em volta e dizendo que ele é um kappa. Vovô Ryo diz então aos três retentores de Oden que não devem mais se esconder. E mostraram aos prisioneiros que sim, ainda há esperança para o país de Oden. Então temos uma sequência de revelações interessantes para o Kiko. Ela coloca uma máscara rânia bem ameaçadora e alguns presos a reconhecem como sendo de alguém que deveria ter morrido e o passar distante no castelo de Oden. A máscara do samurai mais belo de Oden que kunojou a neve persistente. Todos os bainhas tem alcunhas bem poéticas, diga-se de passagem. E essa máscara nos diz muito sobre o Kiko. Rânia é uma máscara muito ameaçadora. Existe um conceito de inferno no budismo japonês em que rânias são as representações dos confusos sentimentos humanos como a paixão, o ciúme e o ódio. Todos capazes de transformar homens e mulheres nesse terrível monstro. E é perfeito para representar o Kiko que é um homem ou foi conhecido inicialmente como um homem, mas que em seu coração é uma mulher. Isto responde diversas dúvidas e lacunas deixadas no passado do ano. Por muitas vezes o Kiko utilizava o pronome antigo Seisha. Que no anime talvez seja um pouquinho difícil de notar porque destacaram bem pouco, mas no mangá por você sempre ler os balões de falas. Nota que é recorrente ela utilizar esse termo quando se referia a homens. Este pronome só era utilizado pelos samurais. Zoro achou isto bem estranho no seu primeiro encontro com a Okiko e ele percebeu a verdadeira força dela escondida. E o que eu acho brilhante do Oda é como ele constrói os seus personagens de forma interessante. O nome da Okiko como sendo Kiko no Jo é baseado em um popular ator do teatro Kabuki de mesmo nome. A parte importante sobre essa personagem é a máscara que ela utiliza, que é uma máscara Hania. Utilizada bastante no teatro No para representar a alma de uma mulher que se transforma em um verdadeiro demônio louco por obsessão e ciúme. Mas qual que é essa cara desse teatro No? Antigamente ele era representado apenas por atores masculinos, ou seja, alguns deles interpretavam até mesmo papéis femininos por conta das suas características que pareciam de mulheres. Ou em alguns casos os atores usavam apenas uma máscara para mostrar ao público que eram mulheres no palco. E com isso em mente, se pegarmos a primeira aparição da Okiko, poderia ser visto desde sempre como uma atriz. Porque ela estava desempenhando o papel de uma ajudante de casa deixar no começo. Sua representação terminou agora quando ela colocou por fim a máscara para revelar seu verdadeiro rosto. Kiko no Jo, a neve persistente com a máscara Hania, sendo sim a sua verdadeira face, falando obviamente no sentido figurado. Para quem a conhecesse do passado, não soubesse quem ela era realmente. Fica bem representada aqui quando todos perceberam sua verdadeira identidade apenas quando ela colocou a máscara Hania e não antes. Definitivamente é um ótimo trabalho do Odo. Eu gosto muito por todas essas inclusões das tradições da cultura japonesa vindas diretamente do período Edo. Cujas peças de trabalho nesse arco parecem muito baseadas nessas imagens de época. Como vimos agora com Kanjuru, Raizo e Kinemon e obviamente agora com Kiko no Jo com a máscara icônica do Hania. Mas quero ver como Oda vai desenvolver mais a história dos detentores e dar ao Kiko que virou minha bainha favorita conforme a história vai avançando. Porque Oda sutilmente desenha o Kiko como uma homenagem ao seu sensei. Inclusive aqui a forma como ela está segurando a sua espada e a sua bainha lembra bastante o estilo do Battle Jutsu vindo diretamente de Samurai X criado por Nobuhiro Watsuki. E onde o Oda trabalhou como um assistente onde ele iniciou a sua carreira. Se quer uma outra cena bem icônica que passou por muitos fãs com a Okiko. É quando eles foram jogados para o futuro pela Lady Toa que ela aparece vestindo as roupas de Kenshin Himura. Eu acho muito legal isso. Outro ponto interessante nessa cena é dito que Raizo é o maior rival ninja de Fukuroko Ju, líder da Oniwa. Bonshu então, Oda por favor queremos ver ninjas lutando, não é pedir demais. Por fim todos eles se juntam para enfrentar os guardas da prisão. O Kiko a neve persistente, Kawamatsu o Yokozuna, Hyogoro das flores, Raizo da neva, Luffy Tarou que começa a ser ali um pouco reconhecido pelos prisioneiros. E como sempre o ignorado Chopper, ele sendo ignorado pelos prisioneiros é muito hilário. Temos duas cenas adicionais aqui que o anime acabou colocando para preencher. A cena do Zoro Filler é a mais aleatória de todos os tempos. Não vou reclamar, só achei extremamente engraçado eles enfiarem o Zoro do nada no meio do episódio. Mas no fim das contas foram legais e fluídas. Zoro contra o ninja na floresta e Big Mono na view The Queen. É muito melhor ter cenas assim na animação do que eles estenderem coisas desnecessariamente para prolongar o episódio. Eu gosto da prisão de Odon, pelo menos temos um ponto de desenvolvimento da trama. O clássico Luffy que constrói o exército somente utilizando seu carisma. Além da introdução de novos personagens e explicação de alguns antigos. O que eu achei interessante aqui nesse mini arco da prisão é a construção do Luffy. A definição do herói que Luffy tem de alguém que compartilha sua carne é um herói. E Luffy não se considerava um herói porque ele não queria compartilhar sua carne. Começa a ter uma alteração. Agora o Luffy quer libertar todo mundo da prisão. Todos de um ano que passam fome para poder comer. Luffy caminha mais próximo da sua jornada de herói. Mas também temos nuances cinzentas nesse ponto. Porque para deter Luffy e as bainhas. Os guardas começam por fim a atirar as balas de praga feitas com o vírus The Queen. Não importa em quem era. O importante era acertar e causar caos. Portanto seu alvo não é somente Luffy e seu grupo. Mas sim quem aparecer na frente deles. Luffy e Chopper atacam em conjunto para derrubar os guardas. E eu não consigo me lembrar da última vez que eu vi um outro painel. Onde os dois atacaram juntos. E a transformação do Chopper está muito rápida e bem maior. Tomara que tenhamos mais destaque para as habilidades de luta do Chopper. Além de obviamente sua medicina. Porque o Chopper ele é bem curioso e diferente no uso da Zoan. O caminho para entender de fato despertar desse modelo. É talvez observando Tony Tony Chopper. Temos umas cenas do Vovô Ryo e das bainhas lutando. E algumas coisas chamam um pouco a atenção aqui quando analisamos. Primeiro lógico que o Vovô Ryo está segurando uma katana que é bem maior que ele. Sem dúvidas é o destaque aqui. Mas é legal as posturas de luta dos outros personagens. O Kiko parece ter movimentos graciosos e suaves. Isso fica bem destacado nestas cenas. Kawamatsu tratoriza com seus golpes. Dê sumô aplicados juntos de sua espada. E Raizou bem. Raizou atira shuriken. A boa e velha estrelinha. Afinal ele é um ninja. Mas aqui as coisas ficam sinistras. Raizou joga as chaves para Kid. E killers se libertarem. Eu até poderia comentar sobre Kid ser orgulhoso. E ter que escolher esse orgulho. Ou aceitar. Ajuda. Mas galera. Esse quadro. Essa cena do Kid. Mostra que ele realmente está devastado. E bravo. Ele até destoa do resto do episódio. E isto é Oda construindo o Kid para algo maior no fim do arco. Eu costumo dizer. Que eu e o Tassi Capitão Kid. É o supernova mais próximo a Luffy. Na jornada. Pelo One Piece. Claro que Luffy está um passo a frente. Porque ele tem mais road poneglyphes. Está mais desenvolvido. Tem mais poneglyphes. Até que alguns yoncos. Mas se lembrem que o próprio Barba Negra não tem nenhum ainda. E deve chegar na última ilha junto do Luffy. Já o Kid é curioso na corrida para ser rei dos piratas. Porque ele é o Luffy onde algo deu errado em sua vida. Ele não gosta que as pessoas deem risada de seus sonhos. Ou mesmo de seus amigos. E isto faz ele ter uma determinação tão equivalente quanto a do próprio Luffy. Pegamos alguns feitos de Kid para analisar. Ele se envolveu em batalhas e confrontos com três doze oncos sem medo. Perdeu seu braço para os piratas do ruivo. Mas mesmo assim prosseguiu com seu navio em direção ao território de Big Mon. Ele tentou invadir a sua ilha. E obteve sucesso em roubar algo da Big Mon. O que pode ser obviamente uma cópia de um road poneglyphes. Quando o Kaido caiu na frente dele. Apu e Hawkins se juntaram a Kaido por medo. Mas Kid decidiu enfrentá-lo. Mesmo na prisão. Seu espírito não foi quebrado. E agora ele voltou depois de escapar da prisão. Apenas para salvar o seu companheiro. Percebam em como ele é muito semelhante ao Luffy em sua coragem. E nas cabeçadas que ele dá. Ele nunca será um subordinado de ninguém. Ainda mais por ter Haki do Conquistador. Um ponto muito importante aqui. É que não sabemos quando o Kid lutou contra o Snack. Que é um dos comandantes doce da Big Mon. É bem provável que o Kid lutou contra o Snack. Bem cedo. Entrando no novo mundo. Já que para ele ser forte o suficiente. Para ser rival do Luffy. Agora. Ele teria que pelo menos ser mais forte ou equivalente ao Snack. Porque se Kid lutou contra o Snack. Logo de imediato. Ao entrar no novo mundo. Basicamente ele fez isso. Utilizando a sua força do pré-timeskip. E olha que legal. Convenhamos que isso é algo bem notável. Oda não mostrou muito dos poderes do Kid. Nem mesmo nomeou seu fruto ainda. Se considerarmos que Kid tem a fruta do magnetismo. Ele poderia fazer coisas absurdas com esse poder. Coisas do nível de magneto de X-Men. Como voar. E controlar até mesmo os metais dentro da terra. Ou se preferir navios em alto mar. Kid poderia construir um robô em torno de si. Ou quem sabe voar. Levantando o metal que está preso no seu corpo. Manipular as pessoas controlando o metal que está fixado no corpo deles. E o fato interessante disso tudo. É que esses já podem ser o poder do Kid agora. Pois ele pode controlar o tal do magnetismo. Repelir e atrair. Ele tem um grande poder. Mas ele só usou até agora para criar um braço mecânico. E socar com ele. Oda está guardando seus poderes para serem usados mais a frente. A fruta do Kid seria uma versão menor da fruta da assimilação de Douglas Bullet. Só que com o Kid os usos podem ser diversos. Pensem no despertar do fruto de Eustace Capitão Kid. Já que a fruta dele está relacionada com o magnetismo. O despertar pode ajudá-lo a controlar todo o campo magnético. E as propriedades magnéticas de qualquer material. Assim ele poderia atrair e repelir qualquer coisa galera. Magnetizando ou desmagnetizando o que ele quisesse. Como despertar afeta o ambiente. Ele poderia alterar o campo magnético de todo o ambiente. E se atualmente ele pode simplesmente puxar o metal para si. Ou empurrá-lo para longe. Despertando ele pode fazer todo o metal cair no chão. E ter tanta força magnética. Que os inimigos não poderiam mais pegar as suas armas e espadas. E aqui entramos em algo muito parecido com o que Fugitora faz com sua fruta da gravidade. Até mesmo balas de canhão poderiam cair no chão. Em vez de serem disparadas em sua direção. Além do que posso imaginar que sua fruta. Poderia reagir até mesmo aos campos magnéticos naturais da Grand Line. Isto é fantástico. Guil de tesouro que apesar de não ser um personagem canônico. Nos mostrou usos interessantes para o despertar da Kumano Mi. Onde ele usava todo o ouro da cidade. Com uma espécie de radar. Já que todo o ambiente era controlado por conta da sua fruta. Se Kid for capaz de sentir os campos magnéticos das ilhas. Ele poderá navegar sozinho para qualquer lugar. E talvez depois de visitar. Lembrar de como eram seus campos magnéticos únicos e específicos. Como se ele tivesse construído um eternal pose. Ou pode até mesmo quem sabe mascarar a presença de qualquer ilha. Em que ele esteja alterando o seu magnetismo. Embaralhando tudo. E deixando uma tripulação vagando sem rumo. As possibilidades do fruto do Kid. São tão extensas como a fruta da luz de Kizaru. Que teve que ser contida pela caneta de Oda. Talvez por isso o próprio Oda. Se contém com o Kid. Apenas atraindo e repelindo. A grande questão vem quando o Oda decidir liberar. Toda a fúria contida dentro de Eustace Capitão Kid. E aí sim conheceremos o seu verdadeiro poder. Então é isso galera. Bastante informação legal. Como seria o despertar do Kid. Alteraria todo o campo magnético. Seria uma fruta muito parecida com o que Fugitora faz. Mas uma escala muito maior. E obviamente somente com metais. Mas também poderia assimilar. E poderia controlar o Frank Shogun. Poderia fazer tanta coisa. Que esse fruto se parar. Nós para pensar ficamos horas aqui. Tentando adicionar poderes para o Kid. Para mim é um personagem muito forte. Equivalente ao Luffy. Não no mesmo nível de poder. Porque o Luffy está mais avançado no uso. Dos Hakis. Mas o Oda realmente está contendo o poder do Kid. Para o momento certo. E aí. O que vocês acharam? Gostaram desse vídeo? Deixa um like. Para eu saber. Galera até os próximos. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui.